Nós estamos aqui vendo agora, por exemplo, a gente vai fazer aqui o cálculo, transformar BTU para watts. Por quê? Aqui tem uma pergunta. Um ar-condicionado de 9.000 BTUs ligado à rede 127, então qual a rede 127? E quanto tempo ele fica ligado? 8 horas, pode ser por noite, você pode ligar ele 10 horas da noite, e de ligar ele 6 horas da manhã, um período de 8 horas. Aí você vai falar assim, se ficar ligado, quantos dias? 30 dias. Então, qual será o meu consumo mensal? E qual será o gasto mensal? Então, eu tenho uma fórmula aqui, o consumo mensal é ΔT, que é a variação do tempo. Quantas horas eu vou pegar? 8 horas e colocar aqui. E a potência? Não sei ainda, porque eu tenho que transformar 9.000 BTUs para watts. colocar aqui e fazer o cálculo. Então, eu tenho ΔT, que são 8 horas. A potência? Eu não tenho, que eu vou calcular ainda. E como é mensal, né? Mensal. 30 dias. Então, 30 dias. Aí eu vou ter que calcular aqui para colocar aqui. 1.000, que vai sair já em kWh. Então, como eu vou fazer o cálculo? Regra de 3 simples. Então, como que eu faço isso? Então, eu vou pegar aqui, nesse pedaço aqui, pegar. 1 BTU é igual a quanto? 0,293 watts. Se um BTU é igual a 0,293 watts, 9.000 BTUs, eu respondo a quanto? A X. Então, eu vou fazer a regra de 3 simples. Logo, o X, então eu vou fazer aqui embaixo. Logo, o X é igual a quanto? Não sei, eu vou saber agora. Regra de 3, 9 vezes, então vai ser a regra de 3, 9.000 BTUs. Vezes, vezes quanto? 0,293 watts. Sobre BTU, que é um BTU. Corto, corto. Multiplicando isso vezes isso, logo eu tenho que X é igual a quanto? 2.637 watts. Então, cheguei a essa conclusão aqui. Isso aqui vai entrar aonde? Já, agora eu vou colocar aqui. 2.637 watts. Corresponde a quanto? 9.000 BTUs. Eu posso colocar aqui agora. Então, vamos meter o 1.637 watts. Agora eu vou pegar esse cara daqui e colocar aqui nessa fórmula. Substituindo aqui, aqui é o gasto mensal. Então, o que é o gasto mensal? Quanto que eu vou pagar? Então, vou dar um chute aqui, uma tarifa depois. Vou colocar aqui. Então, consumo mensal. Consumo mensal, eu tenho que delta T, 8 horas, vezes 2.637 watts, vezes 30 dias. Dividido por quanto? Por 1.000. Vai sair em kWh. Então, já sei que o meu consumo mensal vai sair em quê? Em kWh. Por quê? Hora, watts, dividido por 1.000. Vai sair em kWh. Multiplicando isso, vezes isso, vezes isso, deu 600, olha o valor, 632, 632, 880 kWh. Olha, que valor absurdo. Isso por quê? Se eu deixar esse ar-condicionado, 9 BTUs, ligado 8 horas, todos os dias. Então, se você ligar menos, você vai gastar menos. Então, é esse. E o gasto mensal? Como vai o gasto mensal? Eu vou pegar aqui e multiplicar. O consumo mensal, que é o que deu. isso aqui é o consumo mensal, isso aqui é o consumo mensal, isso aqui é o consumo mensal, que deu esse valor daqui, 0,880 kWh. Ora, vezes quem? O valor, imagina se o valor de 1 kWh, 1 kWh, é igual a quanto? 0,73 centavos. Então, em reais, eu tenho que colocar reais aqui, 0,73 centavos. Vou substituir aqui. Então, eu vou fazer com o valor, 0,73 centavos, dividido por kWh, que é o por cada kWh, corta aqui, gasto mensal, eu tenho, dá uma parada aí. Aí você vai gastar 4,62,462 reais. Olha só o valor. 4,62 reais. Então, o certo seria quando? Em reais, 4,62 reais. Se você gastar, se você consumisse, né, por causa da bandeira vermelha, coloquei aqui por bandeira vermelha, dá 0,73 centavos. Aí você tem um gasto mensal, somente o ar-condicionado. Imagine, você ligar 8 horas por dia. Então, fica inviável, você fazer, utilizar o ar-condicionado, todos os dias ligado na sua residência. Um ar-condicionado só, de 9 mil BTUs. que você tem aqui, transformação. E é só isso. É a nossa aula de hoje. Pode parar. Só para o ar-condicionado,